Recebemos neste sobrescute a Mário Centeno, governador do Banco de Portugal. Na semana seguinte, à reunião do BCE, que decidiu pelo acelerar da retirada dos estímulos económicos, obrigada por ter vindo, o BCE surpreendeu boa parte dos analistas na semana passada que, à luz da guerra da Ucrânia, estavam à espera de medidas mais que medidas na redução dos estímulos. Não estão a valorizar demasiado os riscos da inflação neste momento de grande incerteza económica face a uma guerra? Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar. A decisão da semana passada tem que ser lida em dois momentos. Num, talvez mais estruturante, que a coloca no contexto das decisões que o BCE tem vindo a tomar já desde finais do ano passado. E que são, na verdade, com um sinal muito claro de uma trajetória gradual para a normalização da política monetária. O que é que significa a normalização da política monetária? Significa colocar a política monetária numa posição mais neutra, menos acomodatícia, como se diz no jargão da política monetária. Esta é a dimensão dominante e que eu gostaria que fosse aquela que é mais importante na interpretação da decisão da semana passada. Mas tem razão quando diz que, entre a reunião de fevereiro e a reunião de março, deu-se um evento que não é de suma e desimportância, que foi o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, na verdade, da Rússia com a Ucrânia, que é um dado novo, um dado muito importante e que deve merecer a nossa atenção. E a verdade é que essa atenção foi considerada na decisão e, portanto, a decisão tem de ser lida com esta cautela adicional que, aliás, foi expressa de forma muito clara pelo presidente Cristino Lagarde. No seguinte sentido, o BCE permanece disponível e, com base na informação que for recolhendo, para atuar em qualquer dos sentidos em que a sua política pode ter efeito. Ou seja, neste momento, tomámos uma decisão de acelerar muito, continuamente, a redução das compras líquidas, num contexto, de facto, de pressões inflacionistas que nos preocupam, mas, na verdade, não perdemos nenhum dos nossos instrumentos e vamos continuar a usá-los de forma muito aberta e sempre atentos à informação que temos. Mas qual é que foi a posição que o Banco de Portugal assumiu no Conselho do BCE? Nós sabemos, por exemplo, que o governador do Banco da Grécia defendia que devia continuar essas compras de dívida até o fim do ano, ou o movimento de taxas de juros a subir fora de questão. Qual é que foi a posição que o doutor Mário Centeno assumiu? Vamos lá ver. A posição do Conselho, eu queria que ela fosse interpretada como ela foi anunciada, que foi uma posição unânime face à decisão concreta. A minha sensibilidade, vou-lhe dar a minha sensibilidade, em torno destas decisões. Por um lado, gostava de reafirmar que a possibilidade das compras líquidas continuarem tal como foi decidido em dezembro do ano passado, até ao final do ano, ou pelo menos até mais ao final do ano, está em aberto e a decisão final vai sempre depender daquilo que os dados nos forem dizendo ao longo do ano. Eu costumo sempre sublinhar que os dados aqui são empresas e famílias, são elas que formam os dados e, portanto, nós, ao dizermos que estamos preocupados com os dados, estamos objetivamente preocupados com o que acontece às empresas, o que acontece às famílias na área do euro. E, dentro dos impactos que as famílias e as empresas têm, a inflação é a maior das nossas preocupações, mas não é a única. Nós temos também preocupação com a estabilidade financeira, com os mecanismos de transmissão da política monetária, o que significa que situações de fragmentação financeira são altamente indesejáveis e o BCE tem instrumentos para isso. A minha posição foi a de nós tornarmos explícito, por um lado, que compreendemos os desafios que o conflito da Rússia nos coloca e que percebemos a necessidade de haver uma trajetória para a normalização da política monetária. E essas duas dimensões cruzam-se neste momento e vão acompanhar-nos ao longo das próximas semanas, nas próximas reuniões, em abril, em maio e em junho vai ser outro momento importante. E até lá nós temos que, de facto, avaliar de forma muito precisa. Mas só para concretizar, estávamos a dizer que se não fosse o fator guerra, o corte dos estímulos podia até ser antecipado? Se os dados que nós tivéssemos nesse cenário alternativo nos mostrassem que havia razões para fazer isso, essa situação poderia acontecer. Note que o que é importante garantir são duas coisas que na verdade são duas faces da mesma moeda, que é que a política monetária continua a ter um papel importante naquilo que são as suas missões essenciais e a questão da inflação é uma questão importante, mas que para o fazer precisa de espaço e daí também se dizer muito que a política monetária tem que ter opções e tem que criar essas opções para si própria e uma das restrições que se coloca mais fortemente hoje à condução da política monetária é o muito baixo nível das taxas de juros. E, portanto, nós temos que criar condições para nos podermos mover dessa aparente armadilha que teve um papel muito importante no passado, mas que desejavelmente deveria nos dar opções no futuro. E para que isso aconteça, há um fator importantíssimo que é a ancoragem das expectativas de inflação no médio prazo. E pela primeira vez em muitos anos isso aconteceu no final do ano passado. Os indicadores de expectativas de inflação no médio prazo na área do euro estavam muito próximas, muito ancorados aos 2%, que é o objetivo do BCE desde o verão passado, quando fizemos a revisão da estratégia de política monetária. E esse é um dado novo. Nós não estávamos habituados a que isto acontecesse. Nos últimos anos, 5, 6, 7 anos, essas expectativas estiveram sempre, esses indicadores de médio prazo, estiveram sempre muito abaixo desses 2%. Um dos objetivos da revisão da estratégia foi exatamente fazer um esforço de comunicação e de criação de espaço da política para que essa ancoragem fosse mais efetiva. E, portanto, eu acho que nós devemos estar satisfeitos com isso. E esse é o momento em que o BCE deve passar, então, para a tal posição mais neutra da política monetária. E se o BCE conseguir, o que significa que a economia europeia está em condições de o fazer, fazer esta transição para taxas não negativas, vou dizer assim, vou colocar assim, num período de tempo que seja acomodável pela economia da área do euro, sem desancorar as expectativas, nós conseguimos dizer que cumprimos a nossa missão. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, avisou, no entanto, que com estas medidas o BCE podia estar a correr o risco de acirrar os mercados e que podia estar a brincar com o fogo. O que é que responde a isto? Existe esse risco? Nós temos que compreender o que foi até, de certa forma, o passado de algumas decisões do Banco Central Europeu que tiveram algumas consequências, pelo menos, não desejadas. Não sei se inesperadas, mas pelo menos não desejadas. E isso aconteceu em momentos muito flucrais para a história recente. 2011, por exemplo. 2011 é o último desses episódios. 2008 também tem algumas características semelhantes. Acha que Marcelo está agregado de qualidade de água frita e medo? Eu acho que o presidente, enfim, sem comentar as declarações do senhor presidente, eu acho que o senhor presidente está a fazer uma leitura desses episódios históricos e aquilo que eu queria também garantir é que no BCE essa perceção, esse conhecimento, essa análise é feita e vamos, com certeza, tomar decisões que sejam compatíveis com a manutenção da estabilidade financeira, a preocupação sobre a fragmentação financeira na área do euro, num contexto de ancoragem das expectativas de inflação. E hoje estamos mais satisfeitos com esses resultados do que estávamos há um ano atrás. Há um ano atrás, muitas das análises, desculpe, Edgar, só para concluir, muitas das análises que eram feitas do sucesso e, portanto, do compromisso da política monetária com o atingir o objetivo para a inflação eram muitas vezes catalogados como falhanços. Porque, de facto, as expectativas a médio prazo da inflação eram muito baixas e não é desejável para a economia europeia que o Banco Central Europeu se mantenha nessa, como eu chamei há pouco, espécie de armadilha de taxas de juros muito baixas. Mas numa linha similar, a presidente do IGCP disse numa entrevista ao observador há poucas semanas que assusta um bocadinho, estou a citar, a perspectiva do Banco de Portugal e o BCE a deixarem de fazer as compras de dívida pública no mercado, tendo em conta que sabemos que foram muito importantes nos últimos anos. Assusta um bocadinho que foi a expressão dela. Partilha esse receio ou não? Nós temos que entender uma coisa. Para Portugal, em particular, e isto já aconteceu, aliás, em 2016, os limites efetivos da política monetária são mais estritos do que para muitos outros países europeus. Isto tem a ver com as regras, quer do programa do PSPP, do programa que foi instituído, enfim, pelo Mário Draghi no passado, quer este programa de emergência, de compras de emergência do PEP, que tem uma importância muito grande e teve uma importância muito grande, absolutamente crucial, no sucesso com que conseguimos combater as questões financeiras e de liquidez na área do euro. Agora... Quando acaba? Quando acaba, na verdade, acaba para todos e eu posso garantir que quando acabar, acaba num cenário em que as dificuldades próprias da área do euro, que felizmente na dimensão económica são muito diferentes de outras jurisdições, como por exemplo os Estados Unidos ou como o Reino Unido. A economia que está por detrás das decisões do BCE é muito diferente da dos Estados Unidos ou do Reino Unido. E nós temos as nossas próprias características, mas a preocupação sobre a fragmentação existe. E essa... Agora, qual é o instrumento que nós temos para combater a fragmentação é, verdadeiramente, e que são problemas de transmissão de política monetária, é o PEP, é o instrumento de emergência. Não é o PSPP ou o APP que são programas mais dirigidos à stence da política monetária, à posição da política monetária. Voltemos então ao PEP e porque é que podemos manter a confiança que ele vai continuar a desempenhar o seu papel, ainda que as compras do PEP, líquidas, terminem este mês. São reinvestimentos. Exatamente, são os reinvestimentos. E os reinvestimentos vão ser feitos com a flexibilidade suficiente para permitir que compras que originalmente tinham sido feitas em algumas jurisdições possam ser dirigidas a outras jurisdições se o mercado der sinais de que há essa necessidade. Sem seguir necessariamente as chaves do PCE. Exatamente. Eu quero chamar a atenção para esta dimensão de flexibilidade, que neste momento foi transposta para os reinvestimentos para dizer o quê? Para dizer que, tal como quase todos os seguros em economia, e este é um seguro, é uma dimensão de seguro, que temos ali um instrumento capaz de ser utilizado, eles às vezes é mais importante que existam do que propriamente a utilização que fazemos deles. Por exemplo, esta flexibilidade, que já estava originalmente no PEP, foi usada muito ativamente durante um período de tempo muito curto, e depois foi corrigido o desvio, face a tal chave de capital como o Edgar falava, ao longo dos meses seguintes, e hoje esse desvio é muito pequeno. Ou seja, a flexibilidade existe, ela é utilizada quando tem que ser, mas para os mercados, e a mensagem que o BCE deve transmitir aos mercados, é que estamos atentos e atuaremos sempre que tal for necessário. E os montantes de reinvestimento, eles não são públicos, portanto eu não posso partilhar convosco, mas eles são muito significativos. Mas não são comparáveis ao que é uma compra mensal ao abrigo do PEP? Eles são muito significativos, e não sei que comparação poderíamos estar a fazer, mas eles são muito significativos, porque na verdade eles apanham toda a maturidade de dívida que vai... Então o BCE não vai embora? Não, não vai embora. Olha, mas a perspectiva-se já também... Não vou concluir. A perspectiva-se já também os aumentos das taxas, e o que é que isso pode significar para as famílias? O Conselho de Finanças Públicas aliás já alertou para os riscos de uma subida de taxas, ainda para mais numa altura, como estamos a viver num ciclo económico que não se sabe bem o que é que lhe vai acontecer, não é? Não será mais um problema acrescido para as famílias? Como eu lhe disse, o BCE deixará o caráter acomodatício da política monetária quando a necessidade de acomodação deixar de estar presente. Isso é uma garantia que eu posso dar. Mas é que pode deixar estar presente, por exemplo, na Alemanha, mas não em Portugal, não é? Que temos muita taxa variável, temos uma economia diferente, focando em Portugal. Não, é verdade, vamos olhar para as várias dimensões em Portugal. E eu gostava de sublinhar algo muito, muito importante e que às vezes não temos presente, que é o facto de nós termos, pela primeira vez das últimas duas, três décadas, níveis de dívida privada em Portugal que estão ao nível da média da área do euro. Isto foi conseguido através de uma redução de quase 80 pontos percentuais do PIB, do peso da dívida privada nesse mesmo PIB. Ou seja, Portugal fez um progresso absolutamente notável desde 2013, 2014, mais 14, 15 até hoje, na redução do peso da dívida no PIB de famílias e empresas. E, portanto, é verdade que nós nos devemos preparar e que devemos estar preparados para isso, mas também é verdade que o nível de taxas de juros que nós temos hoje não tem nenhuma comparação com os níveis de taxas de juros que enfrentávamos há 5, 6, 7 anos. Mesmo quando as taxas de juros do BCE deixarem de estar em território negativo, o nível de taxa de juros que as famílias vão enfrentar é muito inferior àquele que há uns anos atrás enfrentávamos. Eu dou só um número. Agora também vou falar um pouco do Estado, das administrações públicas, que obviamente também impactem todos nós, porque todas as dificuldades de financiamento ou custos de financiamento do Estado são pagos, como vocês sabem, pelos nossos impostos. E, portanto, é bom estarmos todos também preocupados com essa dimensão. Mas no início de 2017, portanto há 5 anos, nós financiávamos, o Estado português financiava-se com taxas superiores a 5%, nós não estamos em nenhum cenário que temos à nossa frente a falar de variações de taxas de juros que chegam a esses valores. Ou seja, é verdade, há uma alteração do ciclo, eu insisto, essa alteração a dar-se neste contexto que eu estou a dar é muito benéfica pelo espaço que cria para a política monetária do BCE, para o sinal que dá a todos os agentes de que o ciclo económico está a amadurecer, e isso é muito bom, que podemos finalmente sair de um cenário muito negativo para a economia que são taxas de inflação próximas de zero, às vezes mesmo negativas, e isso é algo que nós devemos valorizar e que temos que nos preparar. Ou seja, a mensagem é, vamos estar preparados para esse momento. É verdade que vamos ter que re-optimizar algumas das nossas contas lá em casa e o Estado e as empresas, mas o que de positivo isso traz para a condução das políticas é muito importante. Disse na semana passada que era inescapável que venhamos a ter um período de crescimento nulo e inflação elevada. Já admitiu que a zona euro pode vir mesmo a entrar em estereflação. O que é que isso significa com o enfoque em Portugal? O que é que isso pode significar para os portugueses? Deixe-me qualificar um pouco a frase, da forma como aqui a colocou. Portanto, nós temos um cenário com uma probabilidade não despicienda, talvez seja a tradução do inescapável, de que o conflito que a Rússia iniciou com a Ucrânia, mesmo que não saia do espaço geográfico da Ucrânia, venha a ter um impacto bastante significativo no crescimento da área do euro e também de Portugal. Isso em 2022 vai identificar-se naquilo que nós estimamos, trimestre para o trimestre, do crescimento em cadeia. Porque é que eu estou a chamar a atenção deste aparente preciosismo em termos estatísticos? Porque o crescimento de 2021, a trajetória de crescimento de 2021, foi de tal maneira acentuada que, a palavra em inglês é carry-over, que faz um efeito de arrastamento para o crescimento de 2022 muito significativo. que significa que, mesmo que nós não cresçamos rigorosamente nada em 2022, temos um crescimento no conjunto do ano, face a 2021, muito significativo. Quando eu dizia não crescermos nada, é mantermos o nível de PIB em cada um dos trimestres de 2022, talvez idêntico ao do final de 2021, do quarto trimestre. Portanto, as cadeias serem todas zero. Exatamente. Ou seja, mesmo que as cadeias sejam todas zero, nós temos um efeito de arrastamento do crescimento muito poderoso. É 2% na área do euro, em Portugal é 3,6%. Ou seja, mesmo que todos os trimestres sejam iguais ao quarto trimestre de 2021, no conjunto do ano a economia portuguesa cresceria 3,6%. E 3,6% era só o segundo crescimento mais elevado desde que estamos no euro, só batido por 2017. E, portanto, é um crescimento muito significativo. E, portanto, temos que separar aqui destas minhas frases esta interpretação. Voltando ao crescimento efetivo, ou seja, aquilo que estaria, na verdade, a levar a economia portuguesa mais para diante. É aí que os cenários me preocupam, de facto. Porque neste cenário de crescimento em cadeia zero em todos os trimestres, nós já estávamos, na verdade, a pôr um travão muito significativo no crescimento económico, que iria colocar, por exemplo, desafios face a 2023, porque o tal efeito de arrastamento de 2022 para 2023 desaparecia. E, portanto, na dinâmica de crescimento isso preocupa-me. E é para esse cenário que nós estamos a alertar dos riscos de ele se poder vir a concretizar. Eu não acho que seja um cenário muito provável, mas ninguém sabe... Para Portugal. Para Portugal e mesmo para a área do euro. Nós não sabemos quando é que o conflito se vai terminar. Se vai colocar um fim no conflito e, portanto, este cenário tornar-se-á crescentemente provável com a duração do conflito. E, portanto, era, se vocês quiserem, o governador do Banco Central alertar para um risco que aí pode vir. Agora, esta aquiflação também tem uma dimensão, nos livros de economia, muito significativa, um impacto muito significativo no mercado de trabalho. E aí nós não vemos nenhuma possibilidade nem nenhuma evidência de contágio deste travão ao crescimento no curto prazo ao mercado de trabalho. No sentido de aumentar a taxa de desemprego. No sentido de aumentar a taxa de desemprego. A taxa de desemprego não aumentou por causa dos apoios que foram dados ao emprego, não é? Sim. Na altura da pandemia. É verdade. Acha que os apoios devem ser continuados nesta guerra? Realmente, vamos lá ver, os apoios no contexto desta guerra devem ser adaptados àquilo que são as suas verdadeiras consequências. E eu não vejo que elas possam ser semelhantes sequer àquilo que aconteceu em 2020. E, portanto, a proporcionalidade dos apoios deve estar sempre presente. Até porque continuamos a falar de impactos que deverão ser temporários, que deverão desaparecer com o fim do conflito. Ao contrário, aliás, de uma pandemia em que o fim e o decretado o fim da pandemia é um processo demorado. As suas consequências podem passar de ser pandémicas para ser endémicas e ela continuar a perturbar ciclicamente o nosso dia a dia. O fim de um conflito armado não tem estas características. Enfim, para o bem ou para o mal, no dia em que ele for decretado o seu fim, é muito expectável que os efeitos negativos que tínhamos durante o conflito se revertam, se desapareçam e se possam, aliás, ganhar, do ponto de vista da confiança e dos investidores, um ânimo que, obviamente, não está presente hoje em dia. Porque estamos todos preocupados. Veja-se a duração, como me referiam há pouco, das emissões da Rádio Observador sobre esta matéria. Vamos falar agora sobre perspectivas económicas. O Banco de Portugal vai rever as projeções que tinha e quando? Nós vamos publicar projeções na quinta-feira da semana que vem. Era a data que estava marcada. Estavam já à proposta. Se eu agora lhe respondesse a essa pergunta estaria a perder toda a piada da apresentação do Boleto Económico. Não só os meus técnicos não me perdoariam, como eu estaria a falar de um exercício que ainda não está totalmente fechado. Mas então deixe-me pôr a pergunta de outra forma. O primeiro-ministro disse no Conselho do Estado que estima uma revisão em baixo, a revisão do governo de crescimento para 5%, para qualquer coisa como 5%. É um número realista, face ao momento? Vou tentar não falar dos 5%, mas se ancorarmos essa análise ao que foi a projeção que o staff do BCE divulgou na semana passada, há uma semana exatamente, e que esteve na base das decisões tomadas pelo Conselho de Governadores, nós temos uma revisão em baixa com alguma dimensão na área do euro, mas na verdade são 5 décimas no conjunto do ano, muito concentradas no segundo trimestre deste ano e um pouco no terceiro trimestre também, sendo que nessas projeções da área do euro, nessa revisão de 5 décimas no conjunto do ano, o quarto trimestre já tem um comportamento, lá está, até com alguma recuperação, como eu há pouco falava, de face ao efeito negativo, não muita, mas algum efeito negativo deste choque provocado pelo conflito que a Rússia iniciou com a Ucrânia. Ou seja, a revisão em baixa é uma coisa natural. A sua dimensão depende muito da duração do conflito e é muito difícil fazer cenários. Honestamente, nós vamos, e se posso anunciar, na quinta-feira também publicar um cenário adverso, aliás, também como o BCE fez com dois cenários alternativos, nós vamos ter só um, mas onde vamos juntar nesse cenário adverso alguns dos outros efeitos que se calhar a Alexandra estava a ter em mente quando referia a dimensão da revisão implícita na afirmação do Sr. Primeiro-Ministro. Há um dado que eu gostava de chamar a atenção, e eu sei que isto é uma nota estatística quase, mas é muito importante na análise de todos os números da economia portuguesa para 2022, que tem a ver, mais uma vez, com o tal efeito de arrastamento ou de carry-over. A revisão do perfil de crescimento da economia portuguesa em 2021 pelo INEE fez com que esse crescimento se concentrasse, face à estimativa anterior, mais no início do ano de 2021 e menos no final. Por exemplo, face à nossa projeção de dezembro, o crescimento no quarto trimestre veio quatro décimas de ponto percentual abaixo daquilo que era o nosso valor implícito em dezembro para 2021, mas o crescimento no conjunto do ano foi superior. Nós tínhamos previsto quatro, oito, e a estimativa atual do INEE para o crescimento em 2021 é quatro, nove. Não querendo complexificar mais esta aritmética, aquilo que eu vos queria passar de mensagem é que tudo o resto constante, se não tivéssemos perante nenhuma revisão do cenário, apenas os dados de 2021 levariam a uma revisão em baixa de quatro décimas no crescimento do ano de 2022. Mas será mais do que isso? E vai ser, com certeza, mais do que isso. As quatro décimas são garantidas, era aquilo que eu queria chamar. A economia portuguesa já percebemos que está não muito exposta à Rússia, à Ucrânia, mas está muito exposta a países como a Alemanha, claro. E já houve quem alertasse por uma recessão na Alemanha. Sim, as estimativas de procura externa, nas quais as nossas estimativas são sempre ancoradas, são produzidas pelo BCE. E acontece também aí um efeito interessante, que é essas estimativas de procura externa para 2022 estão a ser revistas em alta porque 2021 foi melhor do que aquilo que era projetado anteriormente na área do euro. É o simétrico daquilo que está a acontecer com Portugal nestes efeitos de arrastamento. ou seja, a procura externa dirigida a Portugal foi melhor em 2021 do que aquilo que era esperado e isso tem um efeito positivo na estimativa para 2022 também. Isto é uma análise que olha para a continuidade, digamos assim, destas variáveis. Agora, é verdade que a transmissão e os canais de transmissão à economia portuguesa da crise da Ucrânia atuarão mais, portanto estou completamente de acordo consigo, via, por via indireta, daquilo que são os nossos maiores clientes, digamos assim, e os países com que temos mais relações económicas do que de forma direta com a Rússia, a Ucrânia ou a Biela. Pela Rússia, países com os quais temos um efeito. O impacto pode ser grande. Lá está, se nesses países o cenário adverso ou severo do BCS verificar, ele terá uma tradução muito direta e imediata também no nosso cenário. E é aí que nos começamos a aproximar de cenários com taxas de crescimento em cadeia mais baixas. Eventualmente, nos meses de intermédio, segundo e terceiro trimestre do ano, em conjunto, a estimativa nos cenários adversos e severos do BCE é mesmo de um crescimento negativo. Ou seja, da área do euro poder ter quedas de atividade em cadeia, não homólogas, mas em cadeia. De novo, não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que foram as perturbações à atividade económica que observámos em 2020, nem sequer no primeiro trimestre de 2021, em que, recordo, a economia portuguesa teve uma queda de três pontos percentuais face ao quarto trimestre. Nós estamos a falar de magnitudes muito inferiores, mas não deixa de ser aqui uma certa infelicidade, eu quase diria, até, quer para os decisores de política económica, monetária, orçamental, quer para os analistas, nós, pela primeira vez, talvez em 80 anos, nós vemos dois choques exógenos de oferta, seguidos nas nossas economias, no momento em que estávamos a procurar ganhar espaço para a política monetária, normalizar a política monetária, e isto é algo que, enfim, temos que lidar com isto, com esta situação, mas ela não deixa de ser muito perturbadora para as análises. Portanto, temos que fazer as análises com muito mais cuidado, por isso é que eu volto e meio aqui convosco, entre nesta rendilhar de análises estatísticas. Sobre o déficit, se o anunciarem que o déficit em 2021 ficaria abaixo de 3% e admitiu que este ano até tinha condições para se ficar em cerca de 1%, com a guerra estas são previsões que fazem sentido manter? Em relação ao ano 2021, para a semana, o INE divulgará o saldo orçamental de 2021 e eu estou em querer, dado a informação que fomos obtendo ao longo deste tempo no Banco de Portugal, que essa previsão possa vir a ser concretizada. É uma excelente notícia para o país, mas a ser o tempo trataremos dela. Para 2022, duas notas. A primeira tem a ver com o facto do impacto mais significativo para as contas públicas vir não do crescimento real da economia, mas do crescimento nominal da economia. E em todos os cenários, mesmo nos cenários severos ou mais severos, nós, e o BCE é um exemplo disso, nós temos um impacto maior nos preços, nos deflatores, do que nos volumes, do que nas dimensões reais. Nós, quando falamos do PIB, falamos do crescimento real, mas para as contas públicas o mais importante é a evolução nominal. E aí as variáveis estão, se quiserem, e isto até pode parecer um paradoxo, portanto eu tenho que dizer isto com algum cuidado, estão a ser revistas em alta, porque os deflatores, e esta crise vem dos preços. Isto também é verdade, porque não há nenhuma previsão que tenha uma perturbação significativa no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho também tem muito impacto nas contas públicas. Seguramente através do subsídio de desemprego. Por isso é que falou de uma aritmética, não é? Ou seja, é uma questão de aritmética. Exato. E essa aritmética, talvez não mudasse muito dessa aritmética hoje. Mas ser o governador do Banco de Portugal a anunciar o déficit de 2021, que foi anunciado, não é tirar um bocadinho o protagonismo ao Ministro das Finanças, que foi o seu sucessor? Não, o Ministro das Finanças tem todo o protagonismo do executor da política que possa levar a esse resultado. Eu tentei, naquela intervenção a que se refere, e na semana passada voltei ao tema na Fundação Carlos de Gulbenkia, na Conferência da Ordem dos Economistas, e posso voltar agora outra vez, a colocar a ênfase, não tanto nos números, mas no seu significado. E naquilo que eles nos permitem e continuam a permitir ao país, olhar para a mudança de ciclo da política monetária, a todas estas convulsões exógenas, choques exógenos que a nossa economia tem sofrido, com uma atitude de ter as variáveis sob controlo. O que é certo é que falou dos números, não é? Não, falei dos números. E falou dos números, primeiro que o Ministro das Finanças, não acha mesmo que é tirar-lhe algum protagonismo nesse anúncio? Não, 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 não acho por isto que lhe acabei de dizer, porque eles foram, essa expressão foi usada para qualificar a posição das políticas monetária, económica, orçamentais, que Portugal deve fazer e, obviamente, o Governador pode e deve falar sobre essas políticas e sobre o seu conjunto. Aliás, como sabe, até como presidente do Eurogrupo, quando eu desempenhei essas funções, o meu discurso sempre foi muito no sentido de coordenar políticas orçamentais e políticas monetárias e, portanto, estamos nesse registro. E neste momento, qual é o seu grau de envolvimento com o Governo e com o auxílio ao Primeiro-Ministro? É institucional e, como deve ser, o Banco de Portugal tem uma obrigação e uma missão muito importante no apoio à condução das políticas em Portugal, em particular, obviamente, na dimensão financeira e em especial na dimensão financeira, mas naquilo que o Banco Portugal pode, nas análises que faz, na produção de resultados que tem nos diferentes departamentos, em que a estabilidade financeira, economia, estatística, é um papel muito importante. É institucional. Não é um ministro das Finanças Sombra? Não. Qual é que acha que deve ser a prioridade do próximo Governo em termos orçamentais? A prioridade é a dívida e não pode deixar de ser. Já era assim, no passado recente, tornou-se mais enfaticamente essa prioridade com a resposta que teve que ser dada e eu acho que a minha avaliação é de que foi bastante positiva essa resposta durante a pandemia. Mais de metade do aumento da dívida em Portugal aconteceu nas administrações públicas, não nas famílias empresas, nem nas empresas, foi nas administrações públicas. Aliás, as administrações públicas aumentaram a dívida mais do que proporcionalmente daquilo que é a dívida do setor de administrações públicas na dívida total portuguesa e essa resposta foi muito natural e foi assumida, penso eu, por todos de forma bastante óbvia. O que significa que, ultrapassada a crise, as administrações públicas devem ter para si também o objetivo de corrigir esse aumento da dívida. Se se recordam, eu em outubro do ano passado fiz uma conta que, numa apresentação do Boleto Económico, acho que o Edgar estava lá, em que coloquei exatamente o paralelo face à situação das administrações públicas, em 2019, o PIB que entretanto tínhamos perdido, a capacidade produtiva que tínhamos perdido, mas que iríamos recuperar, expectavelmente, entre o final de 2021 e a primeira metade de 2022, e é isso que esperamos que vá acontecer, fazer, e a capacidade do Estado repor níveis de endevidamento e níveis de desequilíbrio das contas públicas, ou seja, o déficit, naquilo que era a situação que vivíamos em 2019. Não porque era uma ideia de cristalizar as contas públicas em 2019, mas é porque era o último momento anterior à pandemia e nós devíamos retomar a trajetória que nessa altura tínhamos. E, portanto, a dívida, para mim, é a maior preocupação. Mas, às vezes, há pessoas que fazem o retrato seguinte. Durante vários anos tivemos a política monetária do Banco Central a criar condições muito acomodatícias e é agora que o Banco Central está a mudar essa política que vamos reduzir a dívida? É justo dizer que se devia ter feito mais na redução da dívida nos últimos seis, sete anos, nomeadamente quando era Ministro das Finanças? Pronto, eu mais não sei, mas sei que reduzimos. E também sei que fomos o país da Europa... Mas devia ter sido mais ou não? Mas devia ter sido mais? Eu confesso-lhe que agora vou estar a avaliar. É uma posição difícil. Eu consigo fazê-la, mas não sei se é a resposta mais interessante. Pronto, vamos pôr assim. E, portanto, sem fugir à pergunta, sem deixar de abordar essa questão, deixe-me dar-lhe aqui o contexto. Porque é muito importante. Aliás, em 2021 já há indicadores muito importantes também para avaliar o esforço que Portugal já está a fazer na redução da dívida. Nós conseguimos estabilizar financeiramente o país e prepará-lo, nós o país, e prepará-lo para enfrentar desafios como a saída do procedimento por déficit excessivos em 2017, e vai, enfim, evitar as sanções que a Comissão Europeia levantou a Portugal e a Espanha, que felizmente não foram concretizadas em 2016. Aliás, toda a dimensão financeira do país que teve felizmente, já vamos falar sobre o setor bancário a seguir, eu sei, deixem-me fazer já esta ponte, teve felizmente um tom de estabilização, de capitalização muito significativo. E isso foi o que nos deu músculo para enfrentar as dificuldades que ainda se colocavam no mercado. Eu recordo que há pouco relembrei aqui o número que, se calhar todos, já nenhum temos na memória de que em março de 2017 o país financiou-se a 10 anos com uma taxa de 5% e com um spread face à Alemanha superior a 400 pontos base. Nós hoje temos taxas de 1% e spread de 80 pontos base face à Alemanha. É muito importante que isto seja claro. E essa trajetória de redução, que foram 17 pontos percentuais em 4 anos, foi muito significativa. Deixe-me dizer-lhe que cumprimos em todos os anos o critério da dívida dos tais 20 avos acima de 60% da dívida que os países estão obrigados a reduzir segundo os critérios do tratado de estabilidade e crescimento. E nós fizemos essa redução e, portanto, a resposta mais canónica que eu tinha para lhe dar é eu acho que o ritmo foi o adequado, porque o ritmo foi aquele que foi compatível com as obrigações que o país tem para a União Europeia. Essas regras estão suspensas agora e em maio decide-se se vão continuar suspensas. Acha que devia continuar suspensas? Se em maio a guerra não tiver terminado, a resposta inequívoca é sim. Se em maio a guerra já tiver acabado, mas avaliarmos que o impacto nas contas públicas, em particular de alguns países, é muito significativo, eu acharia que se deveria repensar a decisão de as repor. Se estivermos num cenário que seguramente todos subscreveríamos de que a guerra termina rapidamente e a Europa consegue olhar para diante e ter uma perspectiva de estabilidade, não havia dificuldade nessa reposição das regras. Aliás, o ano 2019 é tanto mais importante como, só para terminar a reacionar há pouco, também na questão do ritmo, que foi o primeiro ano em que Portugal estava em condições de ser identificado como tendo cumprido o objetivo de médio prazo, que é um objetivo nas contas públicas estruturais, que leva em conta a dívida, o envelhecimento da população, uma série de indicadores, e portanto é um objetivo muito de médio prazo mesmo, e Portugal tinha um saldo orçamental em 2019 estrutural compatível com esse objetivo. Eu acho que o país não precisa de ir muito mais depressa do que cumprir aquilo que são estes compromissos, e foi isso que foi feito, e eu acho que é isso que tem de ser retomado agora. Com o saldo abaixo de 3%, Portugal, acho que é uma expressão que eu posso usar hoje, Portugal seria pela primeira vez, num contexto de crise, que não entrávamos em procedimento por déficit excessivo, e isto é algo bastante marcável, está a ver como o Ministro das Finanças tem muitos louros nesta afirmação. A Europa infelizmente tem uma guerra literal, não metafórica, como chegou a usar essa palavra na altura da pandemia, e agora infelizmente há uma guerra literal, o governador Mário Centeno considera que a Europa deve voltar a emitir dívida conjunta, no fundo uma espécie de novo PRR, não vou dizer a palavra bazuca, não se pode dizer infelizmente. Não, não gosto da palavra. O governador Mário Centeno, ou o ex-Ministro das Finanças, ou o ex-presidente do Eurogrupo, são os três muito dispensados. Pensam da mesma maneira. Pensam da mesma maneira, nesta dimensão que o Edgar está aqui a colocar, e pensam que talvez o aspecto mais importante do desenvolvimento europeu, de integração europeia, das últimas duas décadas, desde que o Euro foi criado, foi de facto o passo que foi dado em 2020 de emissão de dívida conjunta, que fez da Comissão Europeia, ou seja, da União Europeia, o maior emitente AAA em 2021, em 2022 e em 2023. E isso é um facto que mudou e que vai ter, na minha opinião, quando, infelizmente agora estamos perante este novo choque, mas quando as matérias económicas e financeiras estabilizarem, um impacto muito significativo também no mercado da dívida para Portugal. Então para esta crise, esta guerra, seria importante fazer a mesma coisa? Eu diria que temos primeiro que avaliar os montantes, quais são os objetivos dessas emissões, porque naquele caso foi muito claro, e foi aliás aquilo que conseguiu convencer o conjunto de países europeus, também conseguiu convencer o conjunto de países europeus naquele momento, aquele passo a ser dado, por causa dos desenvolvimentos muito positivos, entre eles, por exemplo, países como Portugal, estarem no objetivo de médio prazo em 2019, porque a redução do risco na área do Euro foi muito efetiva, e países como Portugal fizeram um esforço muito grande nesse sentido. Portanto, isso tem um impacto muito positivo na forma como as decisões são tomadas na Europa. E é exatamente por isso que eu estou aqui a hesitar, se lhe digo que sim ou que não, porque claramente esse é um mecanismo importantíssimo para a Europa, mas ele tem que ser usado num contexto de transmissão de confiança entre todos os países na Europa, face aos seus objetivos e face à capacidade da Europa de cumprir esses objetivos. E por isso é que eu também tenho referido, peço desculpa por estar aqui a fazer quase que esta referência lateral, mas é muito importante, por isso é que eu tenho referido insistentemente a importância crucial, não só para Portugal, mas nós em nome de Portugal, mas para a Europa como um todo, que os objetivos do Next Generation EU, que está a ser financiado com a tal dívida comum, sejam cumpridos, que tenham um impacto muito positivo nas nossas economias, nas nossas famílias, nas nossas empresas, porque esse é o melhor cartão de visita para, da próxima vez que num Conselho Europeu o tema se colocar, haver um consenso muito fácil à volta da mesa na utilização deste instrumento para esse fim. DMA é muito cedo ainda para fazer avaliações do Next Generation EU, e é verdade, isso provavelmente até tem impacto na disposição política para dar outro passo nessa dimensão. Acho que devíamos ser mais cautelosos se usássemos apenas este argumento, porque na verdade aquilo que se coloca na Europa é um desafio que também não é um desafio de curto prazo, porque o desafio da defesa ou o desafio de acelerar a transição ou diversificação, se quiserem, de fontes de energia, na verdade, de certa medida já estava colocado à Europa, ele vai ser acelerado, mas não é algo que se concretize em três ou seis meses. E, portanto, eu acho que temos aqui algum tempo, é a minha interpretação também dos tempos de Bruxelas e da minha experiência para se desenhar um sistema de financiamento alternativo e eu seria sempre, obviamente, o mais possível defensor de que ele fosse feito com dívida europeia, claro. Muito bem. Falar-me um pouquinho sobre o banco. O líder de um dos maiores bancos, o PCP, queixou-se recentemente que os seus trabalhadores estão um trimestre por ano a trabalhar só para o Fundo Resolução, só para financiar as injeções de capital no novo banco, que coincidentemente até teve mais lucros que o próprio PCP no ano passado. O presidente do banco admitiu que de antes podia não ser fácil, mas na sua opinião havia agora condições para alterar esta situação, estas contribuições de várias dezenas de milhões de euros por cada banco. e que é crucial que isso aconteça para que os bancos portugueses possam competir no mercado europeu. O Banco de Portugal está a preparar alguma alteração? De que tipo e quando é que pode surgir essa alteração? A nota mais inicial, mais importante que eu queria fazer e depois responder-lhe a sua pergunta, é a de que nós hoje podemos ter esta conversa num tom tranquilo, estudando alternativas e falando de lucros na banca, coisa que há uns anos nada disto era possível. E em particular no novo banco, que tem lucros que devem ser sublinhados, mas, e eu tenho sempre essa atitude, os lucros neste caso trazem também ao novo banco uma responsabilidade acrescida. Mas faz sentido fazer alguma alteração para os outros bancos no que diz respeito às contribuições? Olhamos então para o sistema como um todo, nessa dimensão. O financiamento do Fundo de Resolução, que resulta numa lei já com algum tempo, tem subjacente uma contribuição de cada banco com base num conjunto de indicadores que tem que ser lido no contexto europeu e de financiamento de todos os mecanismos de resolução a nível europeu. E ele, de facto, tem um tratamento distinto para algumas entidades bancárias que são filiais ou sucursais de bancos estrangeiros. E essa é uma matéria que tem vindo a ser analisada pelo Banco de Portugal, em conjunto com o Fundo de Resolução. Sendo uma matéria até fiscal, também tem uma incidência no Governativo e na Assembleia da República. Portanto, é um debate que eu acho que nós estamos em condições de ter, mas que tem que ser enquadrado nesta lógica de onde é que cada banco contribui para o financiamento dos mecanismos de resolução e com que intensidade é que é expectável que... Mas em que ponto é que estão essas conversas? Não há nada de concreto naquele sentido, como perguntava o Edgar, se nós podemos ter uma perspectiva de... É que já se fala disto há algum tempo, não é? Não se evoluiu nessa matéria? Eu só vou usar aqui uma expressão que decorre da sua, Alexandra. Se falar-se há algum tempo e haver conversas e haver até cálculos, porque eu sei que existem, enfim, eu já os vi, alguns, não todos, enfim, também há várias entidades a fazerem cálculos, significa apenas que a questão não é fácil. E não passa sequer por uma vontade política, porque, como eu lhe disse, esta dimensão europeia e de possibilidade de agir de cada estado face ao conjunto dos bancos deve ser acautelada. O que eu estou a dizer, obviamente, é que o Banco de Portugal, por um lado, que é quem eu represento, o fundo de resolução, que eu não represento, mas que trabalha muito de perto em algumas destas matérias com o Banco de Portugal, tem estado atento a este tema. Eu tenho uma perspectiva destas questões que é a de nós devemos colocá-las, devemos analisá-las e devemos agir quando estão criadas as condições para o fazer. E eu acho que nós estamos nos aproximar do momento em que a estabilidade do sistema, a estabilidade de toda a situação em torno do sistema nos permitirá ter esse debate de forma mais tranquila. Mas se todos estivessem no barco, digamos assim, quanto é que custaria a menos para a atual Banco? O que contribui? Pois, eu não lhe sei de dar essa resposta, porque há múltiplas respostas à sua pergunta. Porque depende dos critérios que se lá colocarem, se estamos a falar de créditos, se estamos a falar de ativos, se estamos a falar de depósitos, se estamos a falar... Mas o governador defende que deve ser feita uma alteração nesse aspecto? Eu defendo que se deve olhar agora que nós conseguimos ter uma perspectiva de estabilidade, de todo este processo, eu serei sempre defensor de que haja um debate aberto face a esta questão para podermos avaliar todas as possibilidades. Digo isto com toda a frontalidade, porque a situação não é fácil. Porque se fosse muito fácil, na verdade teria sido tomada essa decisão logo de origem. E na verdade é que não foi. E os últimos anos, 6, 7, 8 anos, de facto foram bastante complexos para a banca. E eu acho que se foi dando ao fundo de resolução uma estabilidade e uma sustentabilidade que também em certos momentos não teve, e este caminho deve continuar a ser explorado. À luz do que foi o acordo de venda do Novo Banco ao Longestar em 2017, quando era Ministro das Finanças, aliás, está surpreendido por ver mais esta chamada de capital requerida pelo Novo Banco. E o plafond praticamente esgotado, não é? O plafond não está esgotado, o que essa pode ser uma surpresa, porque provavelmente muitos... Antecipavam que já tivesse esgotado nesta altura. Não, o cenário central, e era talvez por aí que eu ia começar a construir a resposta. Deixem-me tentar pôr alguns dados aqui nesta nossa conversa. O cenário central da Comissão Europeia tinha uma chamada de capital para o conjunto da longevidade, da duração do mecanismo contingente de capital que é muito próximo daquele em que estamos hoje. Sem contar esta chamada de que estamos aqui a falar. E é, até se quiserem, surpreendentemente próximo. E isto porquê? Porque estávamos a falar de um cenário e na vida de um banco que estava em grandes dificuldades se não fosse cumprido aquele programa de reestruturação que o banco cumpriu. Este é um ponto que eu quero já deixar aqui claro. O novo banco está capaz de sair do período de reestruturação no final de 2021. Não que tenha cumprido todas as suas... Não se sabe se é autorizado, não? E tem que ser autorizado pela Comissão Europeia. Eu estou só a fazer uma análise técnica. Ou já sabe? Não, não há nenhuma decisão. Mas a análise técnica mostra que houve um indicador que não foi cumprido, que teve a ver com os resultados e isso tem muito a ver operacionais. Isso tem muito a ver também com o ano 2021 e com a pandemia e 2020. Mas as medidas de mitigação que o novo banco tinha como obrigatórias se não cumprisse aquelas metas, já estão cumpridas. E, portanto, tecnicamente o novo banco está com essa posição muito privilegiada e devemos também, creio eu, estar contentes com isso. E, portanto, no conjunto de todos os efeitos que atuaram neste momento no mecanismo contingente capital, nós estamos, precisamente, praticamente em cima do cenário central da Comissão Europeia definido no verão de 2017. Para esta altura? Nesta altura. Não verdade, nesta altura, sim, nesta altura, porque a Comissão Europeia previa... O que significa que a nova injeção surpreendeu. A nova injeção, eu já lavo essa parte. A Comissão Europeia previa chamadas de capital nulas a partir de 2021, de facto. E, desse ponto de vista, aquilo que era a minha expectativa, e, enfim, o Banco de Portugal não se tem pronunciado sobre esta matéria, mas o Fundo de Resolução tem, a minha expectativa era de que, de facto, em 2022, face às contas de 2021, não houvesse uma chamada de capital. E a minha leitura é a de que, atendendo aos resultados positivos a que se referiram na vossa pergunta de 2021, atendendo a que o Novo Banco está em condições de sair do período de reestruturação. Atendendo a que o Novo Banco, ao longo do ano de 2021, fez uma renovação generalizada da sua imagem, da sua visão corporativa... Já estaria tudo limpo, é isso? O Novo Banco, na minha interpretação, tem todas e teve, e terá tido essa possibilidade, ao longo do ano de 2021, a decisão de tomar as medidas e ter os instrumentos suficientes para que não existisse uma chamada de capital. E é, eu estive muito ligado à origem do mecanismo e à sua concepção económica e financeira... Continua a achar que foi bem concebido. Muito bem concebido e consegue, sei que isto é difícil de argumentar, e que conseguiu, num só mecanismo financeiro, equilibrar posições e incentivos muito diversos à volta da mesa, que vão desde o BCE à Comissão Europeia, ao Mecanismo Único de Resolução, ao Banco de Portugal, à dimensão política que o mecanismo contém e, obviamente, ao Novo Banco. Mas é sempre dizer-lhe que a minha leitura é esta, então, muito clara. O Novo Banco, ao longo do ano de 2021, tinha todos os instrumentos e teve todos os instrumentos para garantir que o mecanismo contingente de capital não é acionado neste momento. E eu acho que isso é fácil de demonstrar. E daí a nossa expectativa de que não vai haver nenhuma injeção de capital este ano no Novo Banco. Mas os argumentos concretos que são evocados pela Comissão Executiva do Novo Banco são muito concretos. É uma questão fiscal, é uma questão que já podia ter sido resolvida no ano passado, a questão de turno arbitral. Esses argumentos concretamente não colhem? O que eu lhes estou a dizer é que a essência, quase que como dizem os juristas, e eu não sou jurista, portanto vou sair agora aqui para fora de pé, o espírito da letra do mecanismo contingente de capital foi desenhado para proteger o Novo Banco de eventos que não são eventos fiscais, mas foi desenhado para proteger o Novo Banco de eventos operacionais que acontecessem aos ativos cobertos pelo mecanismo, com uma cláusula de salvaguarda que tem sido muito favorável ao fundo de resolução, que é a cláusula do capital, e é o conjunto destes eventos, por um lado, e desta cláusula de salvaguarda que pode, em meu entender, poder justificar o assinamento do mecanismo contingente de capital. E os riscos fiscais de que temos vindo a falar são, por enquanto, só riscos, não estão materializados e não estão no espírito, digamos assim, do mecanismo contingente de capital. Mas há uma dimensão jurídica muito grande em todas estas afirmações e por isso eu não quero elaborar mais nelas, só dizer que, face aos três ingredientes mais importantes que aconteceram na vida do Novo Banco em 2021, que foi os lucros, o fim do período de reestruturação, do ponto de vista técnico, completar as condições para a saída do período de reestruturação e a nova imagem corporativa que, e bem, o Novo Banco decidiu lançar, tudo isto tem em si mesmo um conjunto de condições que leva a mim a ter uma convicção grande de que o assinamento do mecanismo contingente de capital não se justifica face à realidade do banco em 2021. Se quando o mecanismo foi feito se previu uma injeção de até 3.890 milhões, como é que se acha que o Novo Banco não iria pedir todo esse dinheiro? Vamos lá ver, o mecanismo tinha uma verba que era máxima e que, portanto, cobria riscos máximos. Não quer dizer que o banco fosse passar por esses riscos máximos. Eu percebo, naturalmente, que nós estejamos sempre habituados, e se olharmos para o historial das decisões, em particular quando envolve entidades públicas, que normalmente não só se esgota tudo o que estava previsto, visto como, historicamente, eu não vou dizer na maioria das vezes, mas em situações bastante numerosas, se ia além desses valores e era preciso juntar lá mais recursos e mais dinheiro. E, portanto, eu acredito que haja aqui uma surpresa quando se constata que, afinal, aquele valor que foi estimado, porque era uma estimativa sempre, mas era aquela estimativa que, na altura, o governo assumiu como sendo o valor máximo até onde estamos dispostos a poder comprometer o fundo de resolução, porque é o fundo de resolução que está, obviamente, a agir, não é o Estado, que isso seja o valor máximo. Se hoje ficamos aquém desse valor é porque, se calhar, o mecanismo estava bem concebido e tinha a salvaguarda suficiente. Acho que era difícil de argumentar que estava bem concebido, quando há bocado disso. Não, porque isto é traumático. É traumático. Temos que entender que Portugal começou tarde a solucionar, eu não digo resolver porque é uma palavra reservada em matéria bancária, a solucionar os problemas do seu sistema financeiro. Muito tarde. Muito tarde. Nós abordamos a resolução do Novo Banco seis anos depois da crise financeira. O traumático porquê? O traumático todos os anos estava falando. E pela sua dimensão. E pela sua dimensão. E porque não se trata apenas do Novo Banco e do BES. Trata-se de outros episódios, como o do Banif, ou como, enfim, as diferentes dificuldades que o sistema financeiro foi tendo e que teve que enfrentar. A boa notícia hoje, insisto, e talvez seja a mais importante delas todas, é a de que temos todas estas questões, enfim, solucionadas e estou-me a esquecer, obviamente, da injeção de capital na Caixa Geral de Depósitos em 2016. Caixa Geral de Depósitos que também terminou com sucesso o período de reestruturação. Notem que são dois sucessos muito únicos na Europa. Não há historial na Europa de bancos com este nível de intervenção e de capitalização pública, no caso da Caixa e através do Fundo de Resolução, no caso do Novo Banco, de saírem com sucesso do período de reestruturação. É muito único. Não há muitos casos na Europa de sucesso desta maneira. Se olharmos para a forma como o Novo Banco foi vendido e o mecanismo de capital contingente, se assumirmos que aquilo é uma espécie de capitalização às prestações porque não podia ter sido feita de uma assentada no início, foi subestimado até certo ponto o impacto mediático, não só para o Novo Banco, mas para a Branca em geral, ter todos os anos uma nova injeção, subestimou-se esse impacto? Não, eu acho que não. Eu, pelo menos, na parte que me toca, alertei e eu, quando a última vez que fui à Comissão Parlamentar de Inquérito, referi que eu espero que o número que eu vá dizer esteja certo, que em abril de 2017, quando eu fui à Comissão de Orçamento e Finanças e Modernação Administrativa apresentar aos senhores deputados aquilo que era o mecanismo que estava subjacente ao contrato de promessa de compra do Novo Banco com a Lone Star, eu usei a expressão risco 23 vezes e, como eu disse nessa altura na Comissão Parlamentar de Inquérito, nunca foi com a palavra não atrás, era mesmo risco, risco, risco sério. E o risco qual era? Era o risco de haver uma intervenção de um mecanismo ao longo do seu período de vida. E era mesmo ao longo, foi por isso que foi colocado durante oito anos o prazo de vigência, também para obstar a que houvesse um incentivo efetivo do Novo Banco a utilizar esse mecanismo de forma muito precoce, sem dar tempo a que os processos de mercado atuassem. Todos esses incentivos foram ainda mais controlados quando foi introduzida uma restrição no financiamento ao Fundo de Resolução por fundos públicos, que foram os empréstimos que o Estado foi fazendo ao Fundo de Resolução, de 850 milhões de euros por ano. Ou seja, todos esses mecanismos eram supostos atuarem e atuaram de forma correta. Nós, no ano passado, fizemos um acordo com o Novo Banco, face ao ativo Banco Económico, que permitiu retirar esse ativo do mecanismo contingente de capital e todas as recuperações de valor desse ativo, que na altura já tinha um grau de depreciação, de imparização, melhor dizendo, no balanço do Novo Banco de 90%, revertessem diretamente em favor do Fundo de Resolução. E isso significa que, neste momento, quando for apresentado a próxima vez o gráfico das injeções de empréstimos e das agências de capital do Fundo de Resolução ao Novo Banco, nós vamos começar a ver barras com sinal negativo, porque vai começar a haver uma recuperação líquida de montantes, enfim, quando o Banco Económico for cumprindo as suas obrigações com o Novo Banco. Ou seja, entramos numa fase completamente diferente do mecanismo de começar em termos líquidos a receber dinheiro. Dermião, vamos chegar ao fim com aquela verba muito reduzida? Muito reduzida sim, mas substancialmente reduzida provavelmente não. E a maior das reduções será, obviamente, quando o Fundo de Resolução tem a questão de vender a sua participação no Novo Banco. Essa é a questão. Acha que deveria aproveitar o momento para começar a vender ou para vender a posição do Novo Banco? Seria desejável que essa participação deixasse já de existir no Fundo de Resolução, que tem cerca de 25%? Neste momento, enfim, acho que a questão não se coloca. A pergunta tem que ser feita ao Fundo de Resolução, mas vou-lhe dar um argumento para que ela não se coloque. Como eu há pouco disse, do ponto de vista técnico, o Novo Banco poderia ter saído do período de reestruturação, se houvesse esse entendimento por parte da Comissão Europeia, já no final do ano passado. Provavelmente essa saída só se vai dar no final deste ano, quando se verificarem de novo todas as condições e essa constatação for feita e eu acho que o Banco, fora do período de reestruturação, tem um valor e uma projeção no mercado completamente distinta daquela que tem hoje em dia e essa alienação deveria sempre, na minha opinião, ser feita também em conjugação com a atitude que o acionista privado tem sobre o banco, porque o valor de mercado do banco é, obviamente, maximizado. Deve entrar ao mesmo tempo que o Lone Star? É um cenário provável e que tem alguma racionalidade. E qual é que é o conhecimento do Banco de Portugal acerca dos planos que o Lone Star tem? Sabe quanto tempo é que eles planeiam? O compromisso da Lone Star com o banco tem sido bastante claro e, ao contrário do que algumas análises faziam ver no início, não houve nenhuma dúvida sobre esse compromisso até ao momento. E, portanto, eu acho que a Lone Star está comprometida com o investimento que fez, que foi um investimento ainda assim significativo na altura. Houve uma entrada de dinheiro no banco de mil milhões de euros e que quererá, obviamente, como qualquer investidor, ter o retorno desse investimento. E eu acho que o compromisso é que esse retorno só pode existir se o compromisso com o banco se mantiver até o momento em que ele possa ser vendido. Não há nenhum plano que eu conheça. Mas já disse que o setor financeiro português só teria a ganhar com uma consolidação. E assumindo que o novo banco seria uma peça-chave desse processo, que tipo de consolidação é que seria ideal? Uma fusão do novo banco com um banco português ou com uma entidade? São cenários que se podem colocar e que também disse, na continuidade dessa frase, que deveria ser o mercado encontrar a solução que mais se proporcionasse e que mais eficaz naquele instante resultasse do que são as forças do mercado. A leitura que eu faço e essa mantenho é que perante a integração financeira na Europa, perante a dimensão média das instituições bancárias europeias, mas noutras jurisdições semelhantes à nossa e com as quais nós temos que competir, digamos assim, no mercado. Há espaço para essa consolidação no mercado bancário português. Deve ser só o mercado a decidir, não há outro tipo de considerações, fala-se muito de espanyolização da banca, não há outro tipo de considerações que fizesse sentido ter aqui? A origem do capital é algo que mais uma vez é um mercado que dita. Eu, do ponto de vista europeu e como responsável de política europeia que sou no âmbito do euro-sistema, gostaria que a construção bancária europeia tivesse uma dimensão de integração que não fossem clusters regionais, porque nessa dimensão a Península Ibérica passaria a ser também ela própria um cluster dentro de uma área muito vasta. Eu acho que devemos dar incentivos e dar espaço a que haja outro tipo de intervenções. Mas isto não quer dizer que haja nenhuma inevitabilidade dessa natureza face ao capital que tem origem em Espanha, nem para o bem nem para o mal. Ou seja, devemos ser bastante... Enfim, a intervenção que o Banco de Portugal tem que ter é a de garantir que as instituições que surgem cumprem a sua missão no mercado bancário em Portugal. E essa missão é uma missão de apoio à economia portuguesa e, na verdade, à resiliência do mercado bancário em Portugal. Se essas condições estiverem cumpridas, o Banco de Portugal pode ser bastante agnóstico face a outras dimensões. Deixe-me só concluir aqui a entrevista com dois casos rápidos no sistema bancário. O aeróbico continua sem ser vendido? É um problema para o sistema português? Preocupa-o a situação do aeróbico? O aeróbico, enfim, tem um processo de venda em curso. Há muito tempo? Há algum tempo. As questões são sempre, às vezes, menos expeditas do que aquilo que nós poderíamos desejar. Mas, do ponto de vista da supervisão bancária, não há nenhum problema com o aeróbico. O outro banco que eu só, muito rapidamente, queria aflorar é o Financia, que tem capital russo do VTB. O que é que vai acontecer com essa participação? E também é uma questão problemática neste ponto? É uma dimensão pequena, do ponto de vista acionista. Há soluções que possam surgir, em particular, se houver uma agudização do conflito ou se as sanções também se escalarem, de alguma maneira. Mais uma vez, queria passar a mensagem de que, no pior dos cenários, em que tenha que haver quase que uma perda para a instituição dessa posição, não há nenhum problema, do ponto de vista da supervisão e do equilíbrio da instituição face à reduzida dimensão que a participação tem e, portanto, a instituição é resiliente a essa perda. Mas, obviamente, qualquer situação que se possa colocar deve ser vista com a cautela que resulta de um processo de sanções que é relativamente recente e que tem algumas consequências para a vida da instituição, por exemplo, dividendos a pagar a essa acionista. Obviamente, não pode acontecer, mas que não tem expressão na vida da empresa. Aliás, o número de contas da lista de indivíduos sancionados com as medidas adotadas a nível europeu em Portugal é quase insignificante. Há uma conta identificada bancária com uma expressão numérica em termos de volume de depósitos totalmente irrisória no sistema bancário português e, portanto, felizmente, nestas circunstâncias muito adversas, o nosso sistema bancário não está exposto à jurisdição nem Bielorússia, nem Rússia, nem sequer Ucrânia. Enfim, tudo situações que são geríveis e que terão uma evolução que vai resultar também da duração do processo de sanções e da sua própria evolução. Porque eu espero e fará sentido que a Europa seja consistente e coerente neste processo de sanções à Rússia e, em particular, a estes indivíduos no futuro, mesmo após o fim do conflito, mas faz também sentido que essa definição de sanções evolua. E, portanto, nessa altura, tomar-se-ão todas as decisões também em relação ao mercado português e, em particular, ao Banco de Finanças, que, insisto, é uma instituição que tem condições, do ponto de vista prudencial, totalmente adequadas a acomodar qualquer solução que possa vir a acontecer em relação a essa participação. Mário Centino, obrigada por ter estado sob escuta. Muito obrigado. Muito obrigado. O que é isso?